Mas um decreto em específico de Biden gerou uma grande repercussão. Assinada na posse, a ordem executiva exige a chamada agenda transgênero. Em um trecho do documento, diz que as crianças devem ser capazes de aprender sem se preocupar com qual banheiro deverão usar e que os adultos têm direito a participar de lugares e atividades do gênero com o qual se identificam. Por exemplo, pessoas do sexo masculino que se identificam com o feminino e vice-versa terão permissão para usar banheiros ou participar de competições esportivas que escolherem. Diversas entidades criticam as medidas e dizem que elas podem ameaçar a privacidade e também representam um risco para a segurança genética.